Localizada às margens do rio São Francisco e distante 107 quilômetros da capital sejipana, Teile é o terceiro município menos populoso do estado. A região foi palco do Encontro de Sanfoneiros. O evento, que surgiu a partir do desejo de quatro amigos em espalhar o ritmo e declarar o amor pelo forró, chega a sua segunda edição e reúne mais de 30 artistas locais e de cidades vizinhas. Estava reunido eu junto com a Friso Acácio, Jairso da Cordeon e Antônio Xerife e pensamos em fazer o Encontro de Sanfoneiros aqui em Teila. O prefeito Flávio Dias, que é meu filho, ele apoiou as nossas ideias e fizemos o primeiro encontro. Foi um sucesso e hoje já estamos melhor e esperamos que, com fé em Deus, no próximo ano seja melhor ainda. No local, a preparação já mostrava um pouco do que estava por vir. O homenageado deste ano foi descoberto por Luiz Gonzaga. Józ Albaqueiro de Sertão é um dos pioneiros na música raiz do nosso estado e serve de exemplo para outras gerações. Eu lembro que ele disse a mim que se era de fazer sucesso com essas músicas de duplo sentido ou mudar de estilo, ele preferia ficar sem sucesso, mas não saía da linha. Quer dizer, não deixava as raízes da música nordestina porque foi um pedido do próprio Luiz Gonzaga, que era amigo pessoal dele, que disse, olha, eu me vou, agora você segura a bandeira e não deixa o forró cair. Então o forró eu acho que tem que ser seguro pela gente que está de frente e levando isso como uma bandeira a ser defendida por todos os nordestinos. E foi Luiz Gonzaga que descobriu o Józ em Sergipe, levou ele para gravar, dominguinhos fez sanfona para ele e todos os outros respeitam o seu Józ. A ponto de a gente estar no segundo encontro de sanfoneiros aqui de Telha, vindo gente de toda a circunviziança, nos estados vizinhos, Bahia, Alagoas e a gente fazendo essa festa maravilhosa. Natural de Simão Dias, Józ a percorrer o diversos estados levando a canção por meio do acordeon. Luiz Gonzaga foi o mestre, foi o meu padrinho artista. Ele estava em uma estação de saúde em Caldas de Cipó, na Bahia, e naquela hora eu já tinha o programa meu, Festa na Casa Grande, e então ele estava tomando café no hotel da Dona Anitta, quando a Dona Anitta ligou o rádio e ele tomando café escutou, aí pediu que ela aumentasse o volume do rádio e disse eu vou ao Aracaju conhecer esse moço. Aí ele veio ao vivo, tocou no meu programa e me convidou, eu para ir a Recife, que eu era um valor, então eu fiz o meu primeiro disco. Foram 50 anos de carreira e mesmo após dar um tempo na vida musical por problemas de saúde, onde há uma sanfona, existe uma memória desta personalidade. Oh, 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 boiada negra. Józ a vaquete do sertão é uma bandeira da cultura nordestina, o homem que levou a sanfona, o aboio, o chucalho para o rádio sergipano e transmitiu para o Nordeste a sua alegria de todas as manhãs nordestinas. Eu nasci e me criei nesta vida de vaqueiro. Zezinho do forró é fascinado por Josa, por isso tinha o desejo de colocar em seu filho o nome do forroseiro como forma de homenageá-lo. Mesmo não tendo conseguido registrar somente com as duas sílabas, o próprio Joselito conta que trata de carregar esse sonho por onde vai e se emociona ao falar do mestre. Para toda a minha família, meus amigos, para o meio artístico, para tudo que eu levo na minha vida, o nome é Josa. E tenho muito orgulho de saber que esse nome veio de uma pessoa tão ilustre, de uma pessoa aguerrida, guerreiro, que leva aquilo que meu pai e meus familiares vêm trazendo de muitos anos, que é o forró pé de serra, que é a arte do povo nordestino. No Arrastapé, ninguém ficou de fora. Todo mundo aproveitou o evento e a beleza dos festejos. Estou achando importante, né, assim, que é uma festa cultural do nosso município. E eu estou achando muito bom. Está maravilhoso, está todos em parabéns. A organização, fomos bem acolhidos. Nos versos do Repente, o encontro de sanfoneiros e a história de Josa se misturam, fazendo da arte não só um ofício, mas também uma trilha para marcar legados. Josa, vaqueiro do sertão, é a boia, é sanfone, é poesia. Sua voz melodiosa é alegria e muitas vezes alegrou meu coração. Sergipe, Alagoas, meu rincão, não esquece que foi o pioneiro. Seus programas alegrou o Nordeste inteiro. Me recordo do rádio de outrora. Seu nome já passou para a história de um bravo, autêntico sanfoneiro. Seu nome já passou para a história de um bravo, autêntico sanfoneiro.